Olá, seja muito bem-vindo a essa aula. Na hora passada nós falamos sobre liderança, agora nós vamos falar sobre características de um supervisor. Esse tópico também é muito importante, que você vai aprender aqui as características que o supervisor deve ter, para você já começar a aplicar ela, para você começar no seu treinamento, até mesmo no posto, se você ainda é vigilante, se você também já é um supervisor, isso aqui com certeza vai falar muito com você, você vai observar aqueles pontos que você errava, e até mesmo que você acertava, e você vai resumir isso tudo aí, e melhorar como profissional supervisor. Beleza? Então vamos à tela aqui, vamos começar a nossa aula sobre características de um supervisor. Características de um supervisor. Supervisão, o nome é bem sugestivo, é o profissional com diferencial, tem uma supervisão, ou seja, uma visão mais apurada das coisas. Ele vê além, é dinâmico e atento à sua área o tempo todo, isso é importante para ter o controle da situação. Bem informado, precisa saber de tudo que envolve o serviço dos seus contratos. Gestor, mas também operacional, é aquele que tem a resposta para tudo e quando não tem, busca e transmite a resposta. Supervisor é o cargo que recebe mais pressão dentro de uma empresa de segurança. Ele atende aos anseios da empresa, cliente e vigilante, por isso que ele deve se preparar tecnicamente para exercer essa função dentro da empresa. Na maioria dos casos, o supervisor nasce dentro da empresa. A empresa escolhe em meio aos seus vigilantes e o prepara para fiscalizar seus contratos. Na maioria das vezes, esse treinamento resume-se em apresentar os endereços dos contratos. O resto, ele vai ter que apanhar muito para aprender. Infelizmente, na maioria dos casos, não passam de entregadores de papéis, pois foram treinados a isso e, no máximo, passar os problemas para o chefe. Bem, de cara aqui, a gente fala de algumas coisas que eu já fui soltando aos poucos em outros vídeos, sobre características de um bom supervisor. Já começo aqui falando sobre o nome supervisão, que ele é bem sugestivo. É alguém com uma supervisão. Você tem que estar bem acima da média. Você não pode ser aquele cara que fala não sei, aquele profissional que fala não sei. Você não pode ser aquele profissional que ia, tem que ver. Você tem que ser aquele profissional diferenciado. Você tem que estar com a visão sempre à frente das pessoas. Você tem que estar com a visão no futuro, pensar antes, ver antes. Você tem que ter um olhar clínico e crítico de cada situação. Tem que ser diferencial para você conseguir o respeito do seu vigilante e do seu cliente e da sua empresa. Esse segundo parágrafo aqui, ele é bem interessante. Bem informado, precisa saber de tudo que envolve o serviço dos seus contratos. Tem esse supervisor que não sabe como fazer o serviço de determinado contrato. Eu, quando eu pegava um contrato novo, que ele passou a vir a ser meu, ele era de outro supervisor, mudar a área lá por algum motivo, aquele contrato é meu. Ele tinha os procedimentos. Eu tinha que aprender todos os procedimentos. Eu fazia questão. Eu chegava para o meu gerente e falava, hoje vou passar o dia naquele contrato lá, porque eu quero aprender os procedimentos. E o meu chefe, como um líder, ele entendia plenamente. Isso aí faz parte de um planejamento. Para você resolver problemas, antes você tem que se planejar. Então, o meu planejamento começava em aprender os procedimentos do contrato. É uma grande característica do supervisor, é ser uma pessoa bem informada. É aquele que sabe fazer as coisas. Você imagina, seu vigilante falta, aí você vai colocar uma pessoa que não tem treinamento ali. Quem vai treinar? O cara que faltou? Não, tem que ser você. Você vai chegar, vai levar ele lá e vai passar os procedimentos. Anota aí. Isso aqui é importante. Tem que fazer isso. Em certa situação, faz aquilo. Revista. Na revista, funciona assim, assim, assado. Cada procedimento tem que ser passado. Tem posto, que tem muito procedimento. Aí você, como um supervisor, vai pensar antes dos problemas, vai pegar aquele vigilante que você pode contar quando você precisar fazer isso, vai pagar uma extra para ele, para ele ir lá no posto, lá aprender os procedimentos. Então, isso é visão. Isso é uma supervisão. Você não vai esperar o problema acontecer para você resolver. Você imagina um posto com um contrato muito complicado, o cara faltou. E aí? Você não sabe fazer o serviço? O vigilante que você botou lá não sabe fazer o serviço? O supervisor tem que ser muito bem informado, tem que gostar de ir buscar a informação, se preparar, planejar e pensar com a visão além. Como eu falei aqui, o posto é complicado? Então, pensa além. Seja proativo. Pensa antes do problema acontecer. Paga uma extra para esse vigilante que você pode contar. E se o posto dele for um posto tranquilo, você coloca uma reserva no posto dele, já que você não quer gerar custo. O intuito desse custo aqui é minimizar os custos da empresa. Então, você vai pegar, pode colocar também uma reserva lá no posto dele, leva ele para esse contrato, para que se um dia alguém faltar ali, você tem profissionais treinados ali para você poder estar substituindo. Esse aqui é só um exemplo. É um exemplo de visão. Agora, um profissional que não tem visão, que não está informado, não é um supervisor, não tem uma supervisão, colocou ele ali, apresentou o contrato para ele. Vai fazer o quê? Vai chegar no posto, vai olhar, não vai perguntar nada, vai fazer o que tem que fazer e vai embora. Deu um problema? O que ele vai fazer? Vai ligar para o chefe dele. Ô chefe, o cara faltou. E aí, o que eu faço? Eu como chefe, eu gostaria que você me trouxesse o problema, é claro, mas me informando o que você fez para resolver o problema. Por isso que eu digo, as empresas estão atrás de pessoas capacitadas, que sabem fazer o serviço. Elas colocam o cara ali, treinam ele e esperam que ele aprenda sozinho. Se ele não aprender, ele vai dar problema, ele vai dar custo e ele vai sair, vai ser decepcionado ou vai durar dois anos, não vai aguentar mais trabalhar como supervisor, porque ele não tem as técnicas, não sabe executar o serviço, vai quebrar a cabeça várias vezes e vai ser decepcionado. Então, é muito importante você ter uma supervisão. Pensar antes, ser informado, buscar informação e não só informação dentro do contrato. Procurar saber o que envolve a segurança privada. Olhar, rodar mesmo o contrato, saber cada setor. Ah, mas o vigilante só fica na portaria. E aí? Quero saber, eu quero rodar o contrato. Se acontece alguma coisa lá atrás, o vigilante não tem que sair para lá ajudar? Ele vai saber qual setor que é? Faz um mapa do contrato ali, uma permeta, deixa na guarita. Seja proativo, seja interessado em aprender. Gestor, mas também operacional. Entra muito naquilo que eu falei aqui, né? Você é gestor, você pensa como gestão, como eu disse. Você é um cara que pensa como gestor em procurar soluções, mas você também é operacional. Se precisar ficar ali no posto, eu fico, porque eu sei fazer o serviço. Me dá sua arma aí, me dá sua colete, pode ir lá para o banheiro resolver seu problema lá. É uma urgência. Estou preparado. O supervisor, ele pode trabalhar como vigilante. Porque, na verdade, o supervisor, ele é um vigilante que está exercendo a função de supervisor. Muitas empresas, óbvio, trabalham com supervisor que não tem nem curso de vigilante. Ou que estão com seus cursos vencidos. Eu não aprovo. Por que eu não aprovo isso? Porque o supervisor, ele pode vir a ter que mexer no armamento. Como é que o vigilante vai chegar e mostrar o armamento se eu não posso nem colocar a mão na arma? Porque ali já é posse legal de arma de fogo. Ou posse legal de arma de fogo. Não é legal. Então, o interessante é que a empresa, né, mantenha os cursos dos supervisores em dia. E digo mais. Se a sua empresa, né, está patrocinando você para fazer esse curso aqui, leva essa ideia para a empresa de que todos os cursos do supervisor têm que estar em dia. Porque a empresa, ela pode pegar um serviço extra e colocar o supervisor para fazer um SPP, né, dar mais credibilidade. Mas isso aí é um outro assunto. Vamos focar aqui no nosso assunto aqui. Então, o supervisor, ele tem que ser gestor, mas muito importante e operacional. Na maioria das vezes, você vai ver um supervisor operacional. É aquele que sabe fazer o serviço, que até mesmo era vigilante e tudo mais. Mas gestor e operacional, pouco se vê por aí. Espero que somente através desse curso aqui e através de outros cursos que com certeza irão surgir. Esse curso aqui, ele é pioneiro nisso aqui, em preparar um supervisor operacional administrativo. Eu falo pioneiro porque ele está sendo ministrado por quem viveu isso aí, por quem esteve em campo e durante muito tempo trabalhou e teve ótimos resultados através dessas técnicas aqui. Não menosprezando outros cursos, mas você imagina, você está fazendo um curso com um policial que tem um monte de curso, que tem um monte de que ministrou vários cursos para a polícia. Mas esse policial, ele nunca foi supervisor, certo? Ele nunca teve que resolver um problema no posto, certo? Ele nem conhece o que é um contrato. Trabalhando ali, atendendo o cliente, convivendo, como você deve se comportar e etc. Se tiver muito curso aí, que é ministrado, mas não profissionais que sentiram essa dor na pele. Esse é o grande diferencial desse curso aqui. Então vamos em frente? É aquele que tem a resposta para tudo e quando não tem, busca e transmite a resposta. Obviamente que vai chegar uma hora que você não vai ter a resposta. É aí que entra o feedback. Você vai anotar e vai falar, olha só, no momento eu estou em dúvida aqui, ou até mesmo você pode ser sincero, não tem a sua resposta, mas estou indo buscar e já trago para você. Assim que eu tiver, eu entro em contato com você, eu venho aqui, eu te ligo. Isso é muito importante. Mas você tem que buscar saber de tudo, dominar a sua área. Saber de tudo. Vou dar ferramentas para vocês aqui que vai ajudar vocês a ter a resposta de imediato. Porque às vezes o cliente pode perguntar para você alguma coisa de números, de medições, e você de cabeça não sabe. Mas com as ferramentas que eu vou passar aqui, você pode fazer uma busca até mesmo pelo seu celular e falar para ele, olha, num dia tal a gente fez isso, aquilo, outro e dar a resposta para ele. Se você não tiver de imediato, nada errado nisso. Bom mesmo que você tenha. Mas se você não tiver, tudo bem, não tem problema. Mas você tem que dar o feedback. Supervisor é o cargo que recebe maior pressão dentro de uma empresa de segurança. Ele atende anseios da empresa, cliente e vigilante. Por isso que ele deve se preparar tecnicamente para exercer essa função dentro da empresa. Eu sou sincero para vocês. O supervisor, ele recebe muita pressão. E é por isso que eu repito que o cargo principal, primordial, de maior excelência dentro da empresa é o de supervisor. É muito fácil você conseguir um coordenador. É muito fácil você conseguir um vigilante. É muito fácil você até conseguir um gerente. Agora, um bom supervisor, não é fácil você conseguir. Não é fácil. Um bom supervisor, ele pode levar a empresa lá em cima, mas ele pode quebrar a empresa também se ele for um mau supervisor. Então, o supervisor é um cargo importantíssimo por causa disso. Não é qualquer pessoa que consegue executar esse serviço. Qualquer pessoa que eu falo é sem técnica. Qualquer profissional. Ele tem que se preparar. Ele tem que ser preparado para esse cargo. Para que ele chegue lá e execute. Senão, volta aquela teoria minha. Supervisor despreparado. O tempo de vida útil dele dentro da empresa, no máximo, é de dois anos. E onde eu trabalhava, muitas pessoas não queriam ser promovidas para supervisor, porque falavam que para ser mandado embora é só você ser supervisor. Porque via-se muito o supervisor sendo mandado embora. Por causa disso. Vida útil de supervisor é dois anos. Ou a empresa te manda embora porque você não soube resolver problemas consecutivos. Ou você vai sair e vai pedir para eles mandarem embora. E os supervisores acabam mandando embora mesmo, porque não tem como você manter um líder desmotivado que não quer trabalhar. E acabou a carreira ali de supervisor. Agora, quando é preparado, a carreira dele é até quando ele quiser. Eu fiquei muitos anos como supervisor. E eu saí, eu pedi para sair, porque eu tinha outros projetos, e um deles é dar esse curso aqui. E é ser instrutor, e é me empenhar nos meus negócios. Mas eu fiquei muito tempo como supervisor. Passei muitos anos como supervisor. E só saí porque tinha outros projetos, e um deles é dar aula para supervisores. Na maioria dos casos, o supervisor nasce dentro da empresa. A empresa escolhe em meio aos seus vigilantes, e o prepara para fiscalizar seus contratos. Na maioria das vezes, esse treinamento resume-se em apresentar os endereços dos contratos. O resto, ele vai ter que apanhar muito para aprender. Infelizmente, na maioria dos casos, não passo de entregadores de papéis. Pois foram treinados a isso, e a no máximo passar os problemas para o chefe. Bem, você vê aqui no último parágrafo, está falando aqui, aquilo que a gente já havia comentado. A maioria das empresas, elas mesmas, produzem o seu supervisor. Pegam ali no meio dos seus vigilantes, entre os seus funcionários, e apresentam o contrato para ele, o que não é ideal. Apresentam o contrato, mostram para ele como é que faz para chegar até o contrato, e o resto você já sabe, né? Aquilo que a gente já falou. Essa não é a maneira ideal. Por isso, que esses profissionais aí, eles acabam limitando o seu tempo de vida útil na empresa. E quando eu falo dois anos, né? O tempo de vida útil dos seus revisores, ou dois anos, é por causa disso. Porque ele vai acabar batendo cabeça e vai acabar saindo. Ou porque está dando muito problema e ele não está sabendo resolver, e os problemas que ele está dando, está gerando custos para a empresa, ou porque ele já não aguenta mais. Lógico, você vê o supervisor muito tempo no contrato aí, ou a empresa investe nele em treinamentos, etc. Está sempre em cima ali, dando custos, né? Esses supervisores também estudam, buscam, né? Melhorar. E aí eles não ficam muito tempo quando os supervisores acabam subindo, né? Para coordenador, recebem propósitos em outros lugares e vai seguindo carreira na área de segurança privada. A primeira vez que eu vi um supervisor, foi algo traumático. Mas já superei. O supervisor veio se apresentar em meu poço na minha primeira noite de trabalho. Em voz alta disse que o vigilante não pode dormir em serviço. Que se ele chegasse e me pegasse dormindo, iria me dar uma suspensão e eu perderia o meu emprego. Que ali era o lugar de trabalhar, etc. Sim, ele não me deu boa noite. Achei ele inseguro e despreparado. Não me passou nada além disso. Só lembrando, era a minha primeira noite no posto, em meu primeiro dia de trabalho. Gritar, esbravejar, não faz ninguém te respeitar. O que ocorre é que o mercado está mudando. Antes, colocava um coordenador com vários supervisores. Mas esses custos são altos para a empresa. O ideal é ter poucos supervisores bem treinados, mas treinados para serem gestores. O supervisor que vai para os contratos e volta passando os problemas para o coordenador ou gerente resolver, faz a empresa perder tempo e dinheiro. O supervisor tem que passar o problema solucionado. Primeiro, ele está no contrato e deve conhecer bem. O problema deve e pode ser resolvido ali mesmo, o quanto antes. Isso aumenta a satisfação do cliente. Até ele ir na empresa, passar para o chefe e depois retornar com a resposta, pode ser tarde demais. O supervisor tem que pensar e agir rápido. Mas para isso tem técnicas e treinamento. Bem, eu estou compartilhando aqui com vocês, esse primeiro encontro que eu tive com um supervisor. Isso foi em 2003, quando eu entrei na primeira empresa de segurança privada e peguei o uniforme, fui apresentado para o contrato que eu iria e tudo mais. Eu não sabia da figura supervisor. Até o momento eu não havia pensado sobre como que funcionava a empresa de segurança. Eu fiz o curso e no curso não se falava de supervisor naquela época. Foi apresentado como é que é o trabalho, etc. Mas lá, quando eu cheguei, tinha um colega que trabalhava comigo e ele falou, olha, o supervisor vai vir aí, ele é um cara meio durão, assim e tal. Eu falei, não, beleza, então tranquilo. Então, fiquei lá na minha, perguntei para ele onde é que ele achava melhor eu ficar, até o supervisor chegar e fiquei lá, em pézão, igual um dois de paus. E nada o supervisor chegar. Quando eu, duas horas da manhã, isso mesmo, duas horas da manhã, ele foi lá se apresentar a mim. Chegou e deu essa bronca aí, que o primeiro contato que você tem com o supervisor realmente foi traumático. Eu nunca tinha ouvido falar do supervisor e de repente ele chega me dando bronca, sem eu ter feito nada, não deixa de ser uma bronca. Se você fizer isso, se você fizer aquilo, se você dormir, gente, essa não é a função do supervisor. E, como eu disse, não dura muito tempo, o supervisor aí não ficou muito tempo, ele saiu da empresa. Depois entraram outros supervisores, também não duraram muito tempo e vários supervisores foram passando nessa empresa. Essa empresa aí eu trabalhei 13 anos nela, 13 anos. E eu vi muito supervisor entrando e saindo dela. E por isso que eu tive, né, essa teoria de que supervisor não passa de dois anos. Porque eu vi muito supervisor entrando e saindo e fui acompanhando o que eles faziam de errado. E com essa observação que eu tive e com os de gestão de segurança privada que eu fiz, e vários outros cursos de liderança e muitos outros cursos que eu fui fazendo durante minha carreira, eu vi o porquê que não durava. Esse aqui é um tipo de situação típica que você vê por aí, né, que é de muitas empresas, é assim até hoje. O supervisor, ele chega dando esse porco como se o vigilante, ele não pensasse, só agisse assim. Não é assim que funciona. Isso aí você já começa errado. Quando você chega no posto, se apresenta com educação, se apresenta com respeito, cumprimente primeiro o funcionário, né, boa noite, tudo bem? Se você chegou atrasado, você, né, pede desculpa a ele, porque ele deveria ter chegado junto comigo, ou pouco depois, porque eu não sabia nem onde ficar. Ele tem o supervisor na implantação do vigilante ou do posto, ele tem que estar junto, grave isso. Implantação de posto, de vigilante, você tem que ir lá, dar um treinamento no vigilante no posto, você não pode só jogar o vigilante ali, daqui a pouquinho chega o cliente e perguntou, amigo, você é novo aqui? Ah, muito bem, e aí, você vai ficar onde? O que você vai fazer aqui hoje? O vigilante, ele não sabe. Então, ele já errou aí. Segundo que ele chegou, não me deu boa noite, já chegou dando bronca, e mostrando pra mim o lado ruim da empresa. Você não deve fazer isso nunca, cara, jamais. Você tem que mostrar pro vigilante que você tem respeito por ele, que ele pode contar com você, e você deve mostrar pra ele que a empresa também tá ali, pro que ele precisar, porque aí ele já entra com uma dívida, né? Poxa, eu posso contar com isso tudo com a empresa, então o mínimo que eu posso fazer é fazer o meu trabalho direito. Ele fica à vontade pra ele fazer o trabalho dele. Se você chegar dando bronca, ele vai ficar recuado. Vai ficar recuado. O próximo cliente chegar perto dele pra falar alguma coisa, ele vai ficar com medo do cliente. Vai ficar com medo, porque ele já tomou uma bronca. Ele vai achar que qualquer coisa, ele vai tomar advertência, uma suspensão. Você tem que dar certo tipo de liberdade. E isso se inicia com respeito. Você mostrando pra ele o posto, mostrando o contrato, ensinando pra ele, você passando, não o vigilante colega dele, mas você passando, pelo menos, as principais características do posto e as principais normas que ele vai ter que cumprir ali dentro. E se fazer cumprir. Vai ter que falar do que o cliente não gosta, e etc. Isso é o mínimo que o supervisor precisa fazer pra ele começar bem com um funcionário que está entrando na empresa. Esse tipo de supervisor, né? Que nem eu te falei, que ainda hoje existe muito, mas há uma rotatividade muito grande nas empresas devido a isso, devido a esse despreparo. Trabalhar com pessoas. Trabalhar com pessoas. É as pessoas com você. Não é fazer as pessoas trabalharem pra você. Isso aí, né, tem todo um estudo que você tem que fazer, tem toda uma preparação pra você ir a campo. Então, de certo, se você pegar um funcionário e falar, ó, a partir de hoje você é supervisor ou topa, beleza, então vem cá, vou te apresentar os contratos. E, beleza, já tá preparado pra você ir sozinho? O preparado pra ir sozinho, pra eles, é, você já conhece o contrato, todos os endereços? Qualquer dúvida você fala com nós, vai indo. Quem tem boca vai a Roma. Mas não é assim. O serviço precisa ser executado da melhor forma possível. Entender de pessoas. Talvez, o maior desafio do supervisor é o de saber lidar com pessoas. conhecer o seu subordinado, sua capacidade, seus limites, seus objetivos. Estabelecer um elo, uma sinergia que possa ser canalizada para um objetivo comum. Por mais que seja uma tarefa difícil, o sucesso dela garantirá, por si só, boa parte do sucesso da missão do supervisor. Capacidade analítica. Nos dias de hoje, a capacidade analítica é uma competência muito valorizada no meio profissional. E aquele que conseguir melhor desenvolvê-la, conseguirá melhores resultados. Todos os trabalhos, sejam operacionais ou administrativos, geram dados positivos e ou negativos. Saber ler esses dados, interpretá-los, de forma a criar uma opinião crítica e analítica sobre os resultados, enxergando formas de melhoria nos processos ou solução de problemas, além de trazer qualidade aos trabalhos, auxilia no aprendizado contínuo da equipe. Comprometido, o supervisor assume suas responsabilidades. Não joga culpa em nada e em ninguém. Um profissional que coloca a culpa de seus erros ou desleixos é indigno do cargo. Entender de pessoas, esse é um grande desafio, talvez um dos maiores desafios que você vai ter que ter. Você precisa entender que o profissional vigilante é uma pessoa comum, como você, como qualquer outro. E vai ter um dia que ele vai estar com dor de cabeça, vai ter um dia que ele vai brigar com a esposa, vai ter um dia que ele vai estar com algum problema familiar, vai ter um dia que ele não vai estar bem e vai ter um dia que ele vai estar trabalhando normalmente. Por isso, é importante, como diz aqui no segundo parágrafo, conhecer o seu subordinado, sua capacidade, seus limites, seus objetivos. Você precisa conhecer o seu vigilante. Ah, mas eu estou com 150 vigilantes tomando conta. É vigilante para caramba, mas não é de uma hora para outra também que você vai conhecer ele. Você tem que conhecer pelo menos o mínimo possível. Por quê? Se você conhece o seu vigilante, conhece a sua capacidade, seus limites, seus objetivos, você vai saber em qual posto você vai colocar que ele vai se desenvolver melhor. Por exemplo, você conhece a capacidade dele, você sabe que ele é um cara que é muito comunicativo, super educado, então você pode colocar ele numa portaria de uma recepção de um pronto-socorro, onde vai entrar médicos, vai entrar visitantes para os pacientes, etc. um local que ele tem que se comunicar mais com pessoas. Então você vê que o cara é comunicativo, está sempre de bom humor, super educado, você vai saber onde colocar ele, então você não vai errar. Então é importante você conhecer sua equipe por todos os lados. Quando você conhece os seus limites, você sabe até onde você pode ir com ele. Então você tem um vigilante que ele é extremamente operacional, muito bom, mas ele não é bom para lidar com pessoas, que às vezes ele é meio arrogante no jeito de falar, mas é um baita de um profissional. Você vai colocar esse cara aonde? Vai colocar ele à noite, num posto, onde ele não vai ter contato com pessoas e onde ele vai ser super operacional, certo? Parte de uma empresa, até mesmo uma guarita, à noite, os funcionários foram embora e ele não tem contato. Ele é super operacional, mas às vezes é um cara que não sabe se expressar direito, então você não vai perder esse funcionário. E aí que você tem que conhecer sua equipe. Lembra que eu falei de você pensar antes, supervisão, ser proativo. Então quando você conhece, já vai, com o tempo isso, ele passa a ser automático. Chegou um posto, o cara tem que ser assim, assim, você já, o cara está falando, o posto já está pensando no funcionário já. Cara, esse cara vai dar certinho aqui. E é assim que funciona, você tem que pensar proativamente, mas você precisa conhecer a sua equipe e principalmente conhecer os seus objetivos. se você vê que o objetivo dele é crescer na área de segurança privada, por que não investir nele? Passar um pouco do seu conhecimento pra ele, até mesmo perguntar se ele tem interesse um dia em ser supervisor e etc. Você já vai preparando ele, você já vai segurar ele por dia que tiver uma promoção, um colega saiu, precisa ser substituído, aumentou o quadro de supervisor, vai ser questionado você quem da sua equipe merece e é muito gratificante quando você ajuda um profissional da sua equipe a subir, cara, isso é gratificante. Então, ele aprendeu alguma coisa com você, lógico, você deve indicar ele também a fazer um bom curso de supervisor, porque talvez você não saiba repassar aquilo que você absorveu aqui. Igual eu estou passando pra você. Talvez você não tenha didática, de repente até tenha, mas se você não tem a didática, não tem tempo, já seja sincero pra ele, olha, o que eu passei pra você, dá pra você começar, mas você precisa fazer um curso de supervisor operacional administrativo pra você, a partir de agora em diante, já trabalhar com a mente voltada pra gestão. Capacidade analítica, o que que é isso? É você ser capaz de analisar tudo que está acontecendo à sua volta. Você já vem daquilo que eu venho conversando sobre supervisão, mas acontece um problema, acontece uma situação, você já tem que pensar além. Todos os trabalhos, seja operacionais ou administrativos, geram dados positivos ou negativos. Saber ler esses dados, interpretá-los de forma a criar uma opinião crítica e analítica sobre os resultados, enxergando formas de melhoria nos processos ou soluções do problema, além de trazer qualidade aos trabalhos, auxilia no aprendizado contínuo da equipe. Olha só, trabalhar com erros é normal na nossa área. Por mais que você dê treinamento, por mais que você procure capacitar o seu profissional vigilante da sua equipe, ele vai errar, você vai errar, a equipe vai errar, e quando a sua equipe erra, você errou. Coloque isso na sua cabeça. Errou a equipe? Errou você. Você errou. Não coloque culpa, jamais, no vigilante. Ah, que o vigilante lá fez merda lá e deu esse problema. Não. Tem a hombridade. Nós erramos. E é por isso que você tem que trabalhar continuamente, dando treinamentos, acompanhamento de contrato, estar sempre perguntando a eles, sempre visitando o cliente, para tentar minimizar o máximo os problemas. Mas quando ocorre o problema, você tem que ter uma capacidade analítica para analisar o que ocorreu, o que você pode fazer para isso não ocorrer de novo, isso aí você tirar para aproveitar e dar um treinamento para a sua equipe. Isso aí vai entrar e logo mais nós vamos falar sobre isso, que é um plano de ação, que quando ocorre alguma coisa, você vai analisar o que aconteceu, vai ver onde foi o erro, o que você fez para resolver o erro ou o que irá fazer, o que você fará para que isso não ocorra novamente e o prazo que você estipula para que tudo isso ocorra. Mais à frente, nós vamos falar sobre o plano de ação. O plano de ação, o plano de ação, ele ajuda muito e você passa para o cliente por profissionalismo. É porque o plano de ação, ele é bem elaborado, você mostra ali para ele etapas que serão feitas e aplicadas para que aquele problema não ocorra mais e ali vem também o feedback de tudo que você fez. É muito interessante, muitos previsores não conhecem o plano de ação, isso aí é muito feito até pela gerência, o coordenador, mas é importantíssimo que você aplique, eu vou ensinar você a aplicar o plano de ação para quando você estiver em campo, você saber direitinho fazer. até mesmo o seu chefe vai olhar para você, sabe fazer plano de ação, porque ele já está acostumado se ele for um gestor de verdade. Você vai aprender aqui. Comprometido, o supervisor assume a sua responsabilidade, não joga a culpa em nada e nem ninguém. Isso aí eu acabei de falar com você, o supervisor tem que ter hombridade. Errou, errou todo mundo, errou sua equipe, errou você, vamos trabalhar para que esse erro não ocorra novamente. O que não pode é o erro sempre ficar se repetindo. acontecer um erro, pô, nós erramos. Vamos trabalhar aqui para que não ocorra novamente. Vai fazer todos os trâmites, plano de ação, treinamento, disciplina, se precisar aplicar e vamos em frente. Ser proativo. O supervisor não pode ser reativo, ou seja, apagar incêndio, esperar o problema acontecer para depois resolver. O supervisor tem que ser proativo, trabalhar enxergando na frente os riscos. o que pode acontecer e o que deve fazer. Percebeu que algo pode dar errado? Então já haja de maneira planejada e estratégica. É assim que o gestor deve agir. Quando chegar em um contrato seu, pense sempre o que pode ser melhorado, o que pode dar errado, o que fazer se der errado. Escute com atenção as opiniões dos funcionários e aproveite o que for relevante. bem, ser proativo é uma característica obrigatória do supervisor. O supervisor ele não pode ser reativo, ele não pode ficar apagando incêndio, esperando o problema chegar para ele resolver. Ah, deu uma alteração, vai lá e resolve. Deu uma outra alteração, vai lá e resolve. Você vai ficar apagando incêndio o tempo todo e você não vai ter estabilidade no seu trabalho. Estabilidade que eu falo é todos os seus contratos, fazendo o trabalho dele e tendo pouca coisa para resolver. Então você tem que pensar antes do problema ocorrer. Muitos profissionais chegam e falam isso não vai dar certo. Ele não vai dar certo e fica nisso. Você tem que ver que não vai dar certo e já pensar no que você pode fazer se não der certo. O que eu posso fazer para evitar que isso dê errado. Isso você tem que sempre pensar. Como eu já falei aqui em outros momentos do curso, você tem que entrar no contrato já observando tudo. Observa tudo, pensa no que pode acontecer de errado. Pensa na solução do problema e sempre escute o profissional de segurança privada. Ele está ali o tempo todo junto com o cliente. Ele vai chegar um dia e falar assim, supervisor, cara, está acontecendo isso, isso e isso. Eu não acho legal, eu acho que pode acontecer isso, isso e isso. Você vai analisar e se for relevante, você vai preparar um plano de ação e vai até mesmo chegar para o cliente e falar, olha o seu cliente, vocês mudaram um procedimento aqui, eu só preciso alertar o senhor que isso pode acontecer isso, isso e aquilo. Ele vai falar assim, você tem razão, então o que você sugere? Aí entra na solução para o problema, você tem que chegar lá preparado, isso é gestão, você tem que fazer um planejamento, vou apresentar para o cliente, ele aceitou, o que eu vou fazer? Você já tem que apresentar para ele uma proposta para mudar aquilo que não está dando certo. Ele aprovou? Show de bola, acabou por ali, resolveu o problema, o vigilante vai ficar tranquilo porque ele deu a opinião dele, você agradece a ele, tá? Sempre que você puder, elogie o seu profissional, agradeça, onde eu trabalhava, foi uma ideia do coordenador da época, que eu achei extraordinária, ele criou uma carta de elogio, quando o vigilante ele fazia algo interessante ou desenvolveu bem o seu trabalho, foi muito elogiado, a gente levava lá para a gerência, a gerência, aí tinha um modelo lá, um certificado, que é uma carta de elogio, a gente imprimia em papel cartão, o gerente, o coordenador assinava, o supervisor assinava, o gerente também, pode ser, e entregava para esse vigilante se não tem noção como que o profissional se sente valorizado e isso enriquece esse profissional, ele trabalha mais animado, ele se sente valorizado, então a empresa ela não pode só cobrar, nessas horas é interessante você dar essa ideia na sua empresa ou por que não, se a empresa não vai dar, você mesmo faz uma carta de elogio para essa pessoa, ele vai guardar isso, ele pode usar isso no currículo dele, quando ele for procurar emprego, ele recebeu elogio da empresa ou ele recebeu elogio do supervisor dele, então isso é muito interessante e escute o seu profissional por muitas vezes vai te dar dicas preciosas se você souber ouvir, não deixe passar nada em branco, anote tudo no seu Evernote, o Evernote nós vamos falar mais à frente, que vai ser o material didático, você precisa aprender o mínimo básico necessário que você vai precisar aprender para você executar o seu trabalho de supervisor, então anote tudo, leva para o cliente, quando o cliente não aceitava a sugestão que eu dava a empresa que eu trabalhava durante um tempo eles faziam uma carta em que a gente comunicava ao cliente, então se não é legal você levar uma carta para o cliente para ele ver que ali ele está assinando o atestado dele de errado, no caso, ele não aceitou a sua opinião, aí você está declarando ali para ele que você verificou que algo daria errado e que você mostrou para o cliente, mas o cliente mesmo assim não quis mudar e ele assinava ali, isso não é legal isso não é legal isso aí é um jeito de você mostrar que você avisou lógico, você como profissional de segurança privada você tem a obrigação de ver alguma coisa que vai gerar risco e informar o cliente isso é a nossa obrigação mas se ele não aceitar ele não entende nada de segurança na maioria das vezes ele está assumindo risco então a melhor forma que você tem é chegar para ele e mandar um e-mail para ele posterior você conversar com ele senhor cliente você coloca o nome dele né vem para o meio dessa se informar que foi constatado e você explica para ele o que está ocorrendo e o que pode ocorrer se não mudar e etc isso aí também valoriza o seu trabalho isso aí também é um jeito de você se resguardar quando acontecer lá na frente um problema e você ter avisado o cliente e o cliente chegar e falar assim poxa, você devia ter me falado e tal que tem muito cliente que tem chefe acima dele geralmente as empresas colocam alguém tomando conta do contrato que vai ser responsável e vai falar diretamente com você e esse aí às vezes quer ocultar o chefe acima dele e fala que não sabia de nada está resguardado através do e-mail você manda o e-mail salva o e-mail pronto, tudo certo é isso aí o supervisor tem muito mais características mas fique tranquilo ao longo do curso nós vamos falar muito mais sobre isso e eu aguardo você na próxima aula até lá e eu aguardo você Obrigado.